Música Bom, nós estamos com o procurador do município de Maringá, Douglas Galvão, que vai explicar pra gente qual vai ser o procedimento da Prefeitura de Maringá depois dessa recomendação do Ministério Público, pedindo ao Prefeito Ulisses Maia que reconheça a nulidade do Decreto de Utilidade Pública 1191 de 2022, que tinha o objetivo de desapropriação de uma área, de um terreno, para a implantação do parque aquático. Nós já estamos reunindo os documentos necessários para encaminhar ao Ministério Público, aqueles documentos que foram solicitados, né? E dentro do prazo concedido por esse órgão, nós apresentaremos todas essas documentações e demonstraremos que esse processo de desapropriação, ele foi balizado pelos princípios da administração pública, especialmente da legalidade, e que não há nenhum vício, nada de irregular. O valor, que eu acho que nesse momento é a questão que mais causa um certo desgaste, também será explicado, porque o município contratou uma empresa especializada nessa área, com expertos para essa finalidade, que foi essa empresa, através de um processo de licitação, que chegou ao valor de 6 milhões e 300 mil reais, para uma área de aproximadamente 192 mil metros quadrados, à beira de uma rodovia. O Ministério Público se baseia em um contrato entre parentes, né? E que dá indicação de que poderia haver superfaturamento. Veja bem, o Ministério Público recebeu uma notícia de fato, e por conta dessa notícia de fato, ele abriu esse processo investigatório, que se transformou em um inquérito, e essa notícia de fato é que diz que há dois ou três anos atrás, 80% dessa área foi adquirida por 730 mil reais, né? Então, por esse aspecto, há uma diferença considerável. Porém, o município, ele já abriu um processo administrativo para apurar essa eventual diferença, e nesse caso, notificou o atual proprietário dessa área, pedindo explicações, como que se deu essa compra e venda sua por 730 mil reais. Ele explicou, ele falou que trata de uma relação familiar, que é um imóvel dele, ele tinha 20%, os outros quatro irmãos tinham mais 20%, e ele, desde 2006, ele vem adquirindo as frações ideais dos seus irmãos, feito esses pagamentos, né? E agora, dois anos atrás, quando ele conseguiu reunir o valor que faltava para comprar a totalidade dos irmãos, ele o fez, pelo valor de 730 mil reais. Ou seja, não foram 730 mil reais, foi um valor maior que ele veio pagando aos irmãos desde 2006. No encontro de terça-feira, no café com a imprensa, o prefeito disse que o proprietário já se prontificou, inclusive, a se referir, a explicar ao Ministério Público qual é a situação, como aconteceu esse contrato. Sim, o proprietário também já foi notificado pelo Ministério Público para esclarecer como que se deu essa compra e venda entre ele e os irmãos. E, segundo o consta, ele iria agendar um horário com o promotor, responsável por esse caso, para explicar e também apresentar a defesa dele por escrito, explicando como que se deu essa compra e venda. Assim como ele fez já com o município de Maringá, e o município de Maringá irá apresentar ao Ministério Público esse documento também. Além da questão do valor, o Ministério Público levanta também uma outra questão, que é uma questão orçamentária. A questão orçamentária está prevista no orçamento do município, tem dotação orçamentária para adquirir essa área, o valor já está reservado, inclusive empenhado, quando está empenhado, significa que o município já tem o valor para fazer esse pagamento. Então, tudo isso consta no processo de desapropriação, e nós apresentaremos ao Ministério Público.